Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, no vídeo de hoje trago pra vocês mais notícias fresquinhas do Overwatch Eu tô aqui no Twitter oficial do Overwatch americano, né? Mundial, Play Overwatch no Twitter E aqui eles estão mostrando mais uma skin, mais uma revelação Não é novidade, tá galera? A gente já teve duas revelações desse novo evento, que é o Summer Games Pra você que tá perdido, o Summer Games vai voltar em 2018, ele começa agora dia 9, quinta-feira E também já tem um mapa confirmado que é Busan na Coreia Que é o mapa da D.V.A. e é o mapa de Lúcio Ball, não é um mapa normal Não, por enquanto, a gente não tem confirmação desse mapa, se vai ser um mapa jogável Se eles fizeram alguma outra coisa, a gente não sabe ainda, a gente só sabe que vai ser do Lúcio Ball, tá? Então hoje eles revelaram mais uma skin, já tinham revelado duas A primeira foi da D.V.A. Jet Ski, que particularmente é a melhor, na minha opinião, até agora Ontem eles revelaram o High Heart de jogador de futebol americano, ou se você preferir também pode ser de rugby E hoje, galera, eles revelaram a nova skin do Winston E a gente vai assistir aqui junto, eles colocaram aqui que vai ser o Catcher, né? Que é o apanhador de beisebol Então vamos colocar aqui em tela full pra vocês Ele vai se transformar... Vamos botar de novo porque atrapalhou ali quando eu botei em tela full Então ele vai se transformar Tem ali na frente dele, no peito, a bola Parece um... Aquilo parecia um jato nas costas dele Bizarro, né? Meteoro Ficou legal, galera Vou botar de novo aqui e vamos ver com mais detalhes Olha, ele ganha as luvas de apanhador Ah, parece que é um lançador de bolas Não parece isso? Parece Olha, ficou legal Pelo que parece, a Blizzard tá fazendo esse ano uma temática de jogos, né? Colocar a D.V.A. de Jet Ski, que não tem muito a ver com o jogo Mas o Reinhardt e o Winston receberam O Lúcio já tem o do futebol, né? Então ficou interessante, tá? Até que tô gostando das skins Eles tão inovando Até que legal Galera Lembrando que a gente fez um vídeo hoje falando sobre eventos do Overwatch E eu acho que seria muito legal a sua opinião Sobre esse vídeo, tá? Você assistir ele e dar a sua opinião Porque provavelmente a Blizzard pode ver esse vídeo Pode ver a reclamação dos jogadores brasileiros em relação aos eventos A gente acha que os eventos estão meio repetidos Já é o terceiro ano voltando o Summer Games Então a gente fez uma discussão Eu vou deixar um card aqui em cima pra você ir pra esse vídeo E comentar sobre, tá galera? Então não esqueçam de ver esse vídeo e deixar o comentário, ok? E sobre skins Então a gente já tem essas três novas skins lendárias D.Va, High Heart e Winston E lembrando que nos próximos dias Até quinta-feira eles devem revelar uma por dia Então amanhã já deve ter outra Cada dia deve ter uma Então sempre que sair uma novidade Eu trago pra vocês aqui no canal Super rápido Mais rápido que eu conseguir, ok? Então não esqueça de se inscrever também Pra receber vídeos de outros jogos que a gente faz aqui no canal, beleza? Deixar o seu like também Se for novo aqui se inscrever Então até o próximo vídeo Até mais Fui! Tchau! 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 Tchau!